Saudações, nação rubro-negra. Como esperado, o Flamengo foi a Natal e venceu o ABC por apenas 1 a 0, confirmadíssima classificação para as quartas de final. Espero o sorteio nesta sexta-feira, 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília, para saber quem vai enfrentar nas quartas de final, a ordem dos confrontos, os mandos e também o chaveamento até uma possível final. Lembrando a você que o pós-jogo mais odiado da internet brasileira tem o oferecimento da Shopee. Clicando aqui na descrição tem o cupom VINI253. Com esse cupom você ganha R$10,00 de desconto na sua primeira compra na Shopee. Vale a pena, nesse domingo tem liquidação de Dia dos Pais, então vale bastante a pena você acompanhar. Tem coisa muito barata, até mesmo de R$1,99, para você reforçar a sua casa, até a camisa de time. Vale a pena você conferir lá na Shopee com o frete grátis, inclusive. Com esse cupom VINI253 você ganha R$10,00 de desconto na primeira compra. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui na descrição, que você vai ver como escrever, copiar e colar direitinho. É isso, faça logo as suas compras. Bom, vamos falar dessa pelada? 1x0 lá em Natal não foi assim o melhor dos jogos, a melhor exibição do Flamengo. Por alguns motivos. O elenco principal foi poupado, até mesmo o técnico foi poupado. Renato Gaúcho ficou com o elenco principal treinando no Rio de Janeiro, visando aí o confronto com o Internacional no próximo domingo, põe no DVD, no próximo domingo, 6h15 no Maracanã, e também o confronto contra o Olímpia. Aí o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia lá no Paraguai. Então, acho até, vejo com muito bons olhos essa estratégia. Quem já teve time treinado pelo Renato Gaúcho sabe que ele adora fazer isso. Quando o time está em 3, 4 competições, ele bota a garotada mesmo para jogar. E no caso do Flamengo, que tem o melhor elenco do Brasil, isso é perfeitamente plausível. Eu acho até que, pô, para um pouco. Deveriam ter levado alguns jogadores do Sub-17, Sub-17 do Flamengo, que está aí na final do Brasileirão da categoria, contra o Vasco, né, classificado contra o Vasco, e jogos ainda não tem data. Então, eu teria levado alguns dos jogadores do Sub-17, o próprio Matheusão, Peterson, Zé Wellington, são jogadores, o Diogo, o goleiro Diogo, são jogadores aí que poderiam estar já no Sub-20, e até fazendo uma fumacinha aí no profissional, jogando uns 15, 20 minutos. Uma garotada que vale muito a pena, tem lenha para queimar. Então, eu teria levado alguns garotos do Sub-17, até como prêmio pela excelente campanha até aqui. O Flamengo só teve uma derrota no Brasileirão, o Sub-17 estão a um passo de conquistar, mais uma vez, o título da categoria. E o elenco foi muito mexido, mas ainda assim não justifica a pouca criatividade que se viu do Flamengo. Tudo bem, é um elenco que não está entrosado, não treinam todos juntos, não jogam as mesmas partidas, mas Vitinho com a camisa 11 de Romário, e com a faixa de capitão, é crime de lesa nação. Crime inafiançável, quem pensou, quem teve essa excelente ideia, deveria estar preso nesse momento. Uma atuação muito ruim do Vitinho, a gente fala bem quando tem que falar bem, mas hoje, realmente, ele não rendeu nada. E o Maurício Souza me inventou rodinei de ponta direita. O flamenguista olha para isso e lembra, Libertadores de 2017, Zé Ricardo. Isso não costuma ter bom presságio. Aquela história de jogar com quatro laterais, então hoje foi quase, hoje foram três, o Matheusinho na titularidade, e o Rodinei jogador de ponta, depois o Matheusinho saiu do jogo e o Rodinei foi para a sua posição de origem. E o gol foi marcado pelo João Gomes, craque, cracaço da partida, deu a impressão de que ele era o único que estava jogando sério, porque o resto estava ali parecendo que tinham comido uma feijoada, um mocotó, porque estavam muito pesados, muito desplicentes, e como eu disse, a criação de jogadas não foi legal, então não estava chegando bola para o Pedro. E o João Gomes ali, já no apagar das luzes, fez aquele que seria o sétimo gol do Flamengo, a última par de calo em cima do ABC, que já tinha perdido por 6x0 no Rio de Janeiro. Como eu disse, próximos confrontos Internacional e Olímpia, então domingo à noite estaremos aqui de volta, Dia dos Pais, já deixo a minha saudação a todos os pais do Brasil e do mundo, você vai acompanhar aqui mais um pós-jogo, esperamos que ir para comemorar a nona vitória seguida, né? Já são 8, mas o Flamenguista não cansa, e estou mal acostumado, todo jogo 3, 5, 4 gols, um só é muito pouco. É isso, bom final de semana para todo mundo, tchau, tchau galera!